Padre, é pecado ser apaixonado por caminhão, tirar fotos, que nada, a minha joia é muita, é massa É porque olhem, tem cada caminhão, pelo amor de Deus, o que é aquilo, rapaz? É lindo demais, se eu pudesse também fazer, era o mesmo, tirar um bocado de foto dos caminhões Tem caminhão arqueado, tem caminhão truncado, tem caminhão que é uma beleza, que é aquilo ali, rapaz? Não, meu querido, fique tranquilo, nem é pecado você gostar de caminhão, ser apaixonado, como você diz, por caminhão Nem tirar foto, nem ser fã, nem fazer um fã-clube, nem entender o que é de página de caminhão, tudo de maneira nenhuma E aproveito para dizer, que Deus abençoe, abençoe todos os caminhoneiros, todos que trabalham como caminhoneiros É muito, é massa, é muito, é massa